Pô, é inacreditável, cara, de verdade, cara, eu esperava por muita coisa nesse jogo Eu esperava por muita coisa nesse jogo, mas isso não tem Isso aqui me pegou de surpresinha Música Bom, quero lembrar vocês que eu estou jogando todos os jogos que estão vindo pro canal em live E tem alguns que eu vou jogar em live que não sairão aqui no canal Então caso você queira seguir todos, olha aí, ó, rapaziada do chat aí Ator, ator, ah, Globo, a Globo não sabe o que tá perdendo Então o primeiro link tá na descrição pra você curtir a nossa livezinha Porque agora é o seguinte, a cidade tá bem menor, são só duas afiliações, né E aqui é o shopping, né, que também tá menor do que o ano passado Na verdade eu achei que ia ir pro outro lado Bom, vou fazer também tatuagem, deixa eu entrar aqui primeiro na New Balance New Balance costuma ter roupas legais E da Nike, tem as oversized aí Na New Balance O problema tá sendo as calças e os shorts Esse é bonito 12 mil Olha, meu parceiro, vem só olhar, valeu Tá duro, dorme Essa calça da Disney é maneira Só que eu sou Nike, né Tem problema? Tem problema a zerar? Tem, né, mas aqui no jogo não tem, né Não vou me limitar Senão eu não vou comprar só Nike Não, pô, no jogo eu não posso pensar nisso Pô, nossa, cara São as mesmas camisas da Adidas Há muito tempo As mesmas camisas Tem que pensar no geral no que eu vou vestir Shorts pretos, talvez, rapaziada Essa calça aqui, essa camisa é da hora, mano Pô, do Jamorão é maneirinho, hein, mané Pô, maneirinho isso do Jamorão, não? Bonito esse Eu vou, acho que vou lançar ele, hein Estou tentado a lançar esse Air Max Mas eu vou dar um 20 É todo limite, mano Caramba, não, ei Calma Calma, vou lançar uma tatuagem Vamos lançar um cordãozinho Um relógio Um brinquinho Calma Esse verdinho aqui vocês já sabem, né Esse aqui vocês já sabem Que é o meu xodó, né Acho que esse tênis é o que eu mais gosto Acho que esse é o que eu mais compro no 2K Eu compro todo ano, eu compro Todo ano eu compro Quem acompanha meu gameplay aí Porra, o bookzinho tá linda mídia Só se vive uma vez Eu gosto de fazer sleeve, mané Se eu tiver paciência, eu faço Ah, aqui não é a tatuagem que tem várias Não é a loja de tatuagem que tem várias Tem que ir em outra loja Eu gosto de botar tatuagem no braço esquerdo Porque normalmente no direito eu uso sleeve A mídia Mídia A sensação da tatuagem demorou tanto Que até ficou até sol Tá bom, pô, tá bom Pô Adquirimos o gotejo Chegamos aqui sobre muitas Fotos Olha o criptão Olha o criptão Vai começar mais um jogo aqui Da temporada regular da NBA Estamos 4-5 Ou seja, esse é o décimo jogo da temporada De Aaron Fox Tá jogando bem De Aaron Fox Tá jogando bem Estamos em Los Angeles hoje Enfrentando um novo Los Angeles Lakers Eu acredito que aqui nessa carreira O Uge não tá, né 20 pontos por jogo para o Anthony Davis Prontos A tatuagem ficou foda Ficou maneiro a tatuagem, mano Bora Vai ter a posta, mano Vai ter a posta Vem, vem, vem Vem, vem Uuuuuh Jalei Que isso De Aaron Fox Vamos pedir essa bola Marcando ó o xerril Que isso, mano Ih Ah Cara, de verdade Eu esperava por muita coisa nesse jogo Eu esperava por muita coisa nesse jogo Mas isso não tem como Isso aqui me pegou de surpresinha Calma, Lebron Bora Fox Legal De Aaron Fox Na bandejinha Quero ser vários Ficou a boa niche Para três Barnes Fora Bora Barnes Dá Boa bola Essa bola que eu não tava conseguindo infiltrar Na marcação do Alshie Eves, né O cara é âncora, né Defensiva Ó, o jogo no jogo tá pegado Nove pontos já Deixa eu ver o xerril aqui rapidinho 66 de perímetro difícil Como é que ele tá me segurando dessa forma, cara Inclusive, ó Fica a dica aí pra quem estiver jogando a carreira Tá, aperta o triângulo E dá uma olhada nos caras que estão te marcando Quando você for entrar Eu olhei ali, mas eu vou olhar Antes de eu falar Antes de eu falar errada O quê? Que isso, mané É porque eu acho que, tipo, igual o My League É... Eu acho que vai variando dentro do jogo, tá ligado? Dependendo do que ele estiver falando no jogo Vai variando dentro do jogo Tipo, ele vai aumentando ou diminuindo os atributos Acredito que seja isso, né Ai... Pô, o Sabonis tá de brincadeira comigo Ah, mano, o Sabonis tá de pensada, pô Beleza Ai, que tensão Mas aí ele vai fazer a festa Sem Big? O Sabonis tá, pô Olha o Sabonis onde estava Que bola do Anthony Davis, mano Vamos aí Vamos aí Bele a bola Boa, The Iron Fox Vamos voltar pro jogo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Que bolinha, mano Agora foi sem medo, hein Anthony Davis ali Tava pronto pra... Malik 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 Monk Pô, foi uma jogada linda, mano Ah, Fiquei... Ah, Sabonis Tá largando o cara, Sabonis Pô, mano Boa, Fox Vambora Ativei a parada ali de dunk Pra 3 Ah, o passe, né, então Boa, Harrison Barnes Tem que melhorar o passe, mano Legal Primeira assistência do jogo ali, ó Bora Ele vai dentro Ele vai dentro, hein N1 Assistei a falta De Aaron Fox A raposa Em cima do Minnesota, mano Ele sabe cavar, mano Ele trabalha com... Ele sabe o que ela fala Free throw good, MP Faz parte do jogo do homem Gives us a chance To catch up with Ali La Force Brian the Kings Finally, last season Snapped their 16-year playoff drought And coach Mike Brown Said, quote You take a job To try and build A championship level team Sometimes it works Sometimes it doesn't But you have to believe We are going to keep working Da Linda Da Linda Oh, Malik Monk Marcando o Lebron Isso ainda vai dar Oh, Sabores Todo mundo faz o que quer No teu garrafão Sabores Oi 22 points for him Oi Wing shot on the way And another basket For Sacramento You know, I think This guy Compensation for these guys Is possible You have the overseas route You have the G League Ignite And of course Now colleges have the NIL Oi That's huge And the basket By MP And he's single-handedly Trying to keep them alive Terrific scoring quarter Will it be enough though? Now I'm going to the bank I'm going to the bank And it's all due to their ability To own the paint I know he's soft But he's not so soft Cara, no terceiro, quarto De elite Que eu fiz, hein Olha essa bola Do Anthony Davis Cara, o jogo Tá muito bom Nessa dificuldade De verdade O jogo Pra mim Tá excelente Ele não perdeu A oportunidade Ele é bom Ele é bom Ele é muito covarde Que velho canalha Que velho covarde Não, já tinha passado Sim, sim Se você achou Que essa foi uma melhor decisão Então foi O Lyons Dormiu na marcação Olha isso Que beleza, mano Tá ligado Dormiu na marcação Ah Cara, 2023 Fazendo dupla marcação Não lembro Vambora, vambora 2023 O jogo tá bom O jogo tá bom A gente vai pro carrer high Aqui, hein Meu carrer high, né O que é carrer high, Jotas Jogadas? É a maior pontuação Da carreira A minha maior pontuação Da carreira Acredito que tenha sido 31 pontos, né No primeiro jogo Da temporada Eu acho, né Foi isso Primeiro ou no segundo jogo Fox for three E Aaron Fox Live, McGee Legal Vambora Malik Malik, solta a bola Pô, tá brincando Tu vai ficar De palhaçadinha Contra o Lebron Porra McGee, McGee Solta a bola Fala da parede pra mim MP outside To take the lead Again, the King score Bora Bora É conhecer seus companheiros E conhecer suas limitações Lebron Lebron Malik Malik Tentando sair do Lebron Que bolinha Que bolinha Que bolinha Sacramento Kings Vamos Mais dois Já é a minha maior pontuação Da carreira É Los Angeles Tem que dar show É Los Angeles Tem que dar show Ai, ai, ai Não vou chegar no Cheguei 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 20% Mas Ai, meu Deus Caraca Não foi falta do Lebron, mano? Ah, por que não chutou rápido, cara? Olha o Sabonis O Sabonis O Sabonis Tá todo cagado Porra, Sabonis Ah, Sabonis Tá brincando, cara Faço 36 e perco? Não parece Não tô conseguindo controlar Mas também o jogo Não tô conseguindo criar Pra mim Mas não tô conseguindo envolver Meus companheiros Então eu tô jogando mal Na verdade é adulto, né? Adulto, né? Perceber isso É de uma adulteza gigante O jogo foi legal, mano O jogo foi legal Faltou um pouco mais de Sabonis Faltou um pouco mais de jogo Dentro do Garrafão Sabonis Lebron James Com 26 pontos Anthony Davis Com 24 A gente tem que ter feito mais A boxe ficou Tá legal também, mano 36 pontos pra ele 15 de 22 Perfeito fio de gol Mas 5 tornovas Foi duro 2 assistências 5 rebotes 20 pontos pro Fox Tá legal 8 assistências também Pô, cara Onde o Sabonis, cara? O Sabonis, cara? Faltou o Sabonis Abriu um buraco no chão E entrou